Pessoal, eu tenho três mandatos de luta, de combate à violência à mulher. E é impressionante como nós estamos sendo atacadas agora na nossa campanha. A primeira-dama sendo atacada por uma procuradora-geral de Alagoas, na sua honra, um xingamento horrível que eu não vou nem repetir para não compartilhar esse tipo de situação, e uma jornalista contra a filha da primeira-dama, uma criança, Laura, que tem 11 anos. Nós não vamos deixar isso nesse formato, nós vamos nos levantar. E as deputadas federais estão já preparando uma representação contra isso. E é isso aí, gente. Essas mulheres que se falam, que defendem a pauta feminina, a bandeira das mulheres, têm coragem de atacar deputadas, têm coragem de atacar a primeira-dama, e a filha da primeira-dama que, vamos lembrar, tem 11 anos de idade. Tudo aquilo que eles pregam, eles não fazem. Pregam o amor e destilam ódio. Nós vamos combater isso, todas as medidas jurídicas já estão sendo tomadas, para a gente não deixar isso assim.